O senhor está escondendo o Lula ou o Lula não está lhe apoiando? É a pergunta que eu lhe faço. Não, está me apoiando e eventualmente, durante a campanha, a gente tem mais alguns dias de campanha ainda e a gente tem um planejamento de trabalho. Então, Rodrigo, não precisa ficar ansioso não que o Lula vai chegar, tá bom? Quando a gente está como vereador ou como governante, a gente tem que olhar para a população e entender que o presidente Lula hoje é o presidente e se a gente tiver que buscar, sim, recursos federais para a ajuda de um hospital regional, temos sim. Eu estou pensando na cidade para nos próximos 30, 40 anos e nós temos que ter diálogo aberto com qual governante for. O importante é você fazer o correto, olhar sempre para a população.